Tudo bom? Nesse vídeo eu vim fazer mais um desabafo mesmo Tava conversando com uns amigos que veio reclamar, cara Reclamar, tipo, da vida Vou falar uma coisa pra vocês Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 anos Passei por muita coisa ruim na minha vida Passei por muita coisa ruim na minha vida Que eu tenho certeza que se eu contar metade, um terço do que eu passei na minha vida Pessoas que tiveram assistindo isso vai chorar Vai falar, ai, tadinha de você Não, não é tadinha de mim Cara, já não tive que comer, tive que pedir pão em padaria Resto de pão pra comer de manhã Passei três meses na rua Invadindo casa pra morar, entendeu? Eu já limpei túmulo de cemitério com a minha avó quando eu era mais nova E não morri Agradeço a Deus por tudo que eu passei Por me tornar a mulher que eu sou hoje Então antes de vocês estarem reclamando Reclamando da vida Reclamando que, ai, por que que nenhum tio disse Eu tenho 60 anos de idade e não tenho nada Cara, tio, desculpa Mas vou falar uma coisa pra você Tem cara aí, meu sogro Tem 60, deve ter 60 anos agora Não sei direito Mas tem a casa dele Corre atrás do trabalho dele Cuida da família dele Isso não é desculpa Isso não é desculpa Ai, eu tenho 60 anos de idade e não tenho de morar Você não tem de morar Porque você não procurou isso Você não buscou correr atrás de quando você tinha saúde Porque você não tem saúde agora Você não correu atrás de trabalhar De fazer alguma coisa Pra hoje em dia você ter o seu descanso Eu tenho 24 anos nas costas Vou fazer 24 agora Não tenho nada, cara Não tenho nada no meu nome Não tenho carro Não tenho habilitação Tô me fodendo pra poder fazer o meu A minha cirurgia no joelho Porque eu rompi o ligamento Mas não tô morta, não Tô correndo atrás da minha vida Tô me sustentando sozinha Porque eu não tenho pai Meu pai é falecido Eu não tenho a minha mãe Hoje em dia a gente se fala Graças a Deus Mas assim, porque eu criei vergonha na minha cara Pra correr atrás da minha vida Porque se eu ficasse me lamentando Poderia tá roubando Poderia tá, sei lá Fazendo um monte de coisa Porque oportunidade no mundo da moda Que nem eu trabalho como modelo Oportunidade no mundo da moda De me prostituir Eu já tive Emprego fixo não tenho Faço job de uma agência de modelo Que eu sou contratada Pago meu aluguel Bem ou mal Ai, não tenho dinheiro pra sair pra um rolê Não tenho dinheiro pra sair pra um rolê Nem por isso eu tô morta Pouco que eu tenho Eu uso Pra me sustentar E não pra ficar me lamentando Cara, a vida Quem faz é você, velho Se você ficar o dia inteiro Xingando os outros Falando mal Ai, reclamando da vida É isso que você vai receber Tá entendendo? Então para de reclamar da vida E faça Você quer algo bom? Faça Plante o bem Que você vai colher o bem Desculpa Eu sei que isso não tem nada a ver Com o meu canal Não tem nada a ver Mas eu precisava vir falar Porque Tudo saco Cheio das pessoas Que querem reclamar Ah, porque nada dá certo Não dá certo se você falar Que não vai dar certo Se você já pensar Que não vai dar certo Antes de fazer Então É só um desabafo, cara É só um desabafo Porque hoje em dia Eu agradeço muito a Deus Pela mulher que eu sou Não tenho carrão Não tenho casinha Não tenho mamãe e papai Pra me sustentar Ah, não tenho dinheiro Pra sustentar na balada Igual muitos aqui Que eu conheço Mas eu adoro a minha vida Entendeu? Isso não muda meu caráter Não muda quem eu sou É só porque você tem dinheiro Que sua vida é boa Você pode não ter nada Mas se você é uma pessoa Que deseja o bem Para os outros Cara Beleza Ai, não suporto aquela menina É eu mesmo Eu não gosto de um monte de menina Aqui de um dia aí Eu não gosto mesmo Dane-se Mesmo assim Vou ficar lá desejando mal Para a menina Vai voltar para mim, caramba Então vamos pensar Vamos pensar Que se você ficar reclamando Da sua vida Nada vai mudar Nada vai mudar Cara Minha vida está tão bem Eu posso não ter nada Não tenho nada mesmo Não estou nem aí Não estou nem aí Estou viva Eu vivo minha vida Da melhor forma possível Sim Do jeito que eu posso Do jeito que eu posso Eu não posso sustentar Então não queira ser Então não queira ser O que você não é Nas redes sociais E ficar reclamando Para os amigos Desculpa estar falando Desculpa Não vou falar nomes Aqui Porque é chato Mas assim Você vai ficar o dia inteiro Reclamando E não correr atrás E não correr atrás Você acha que o que Que o seu serviço Que o dinheiro Vai cair do céu Para você Quando você está sentado No sofá Reclamando de como A vida é ruim Se eu fosse ficar reclamando De como a vida é ruim Eu não estava aqui Onde eu estou hoje Entendeu? Para uma pessoa Que nem eu Que passou tudo Que eu passei Que passou muita coisa Que já viveu De favor Na casa dos outros Dois, três anos Morando de favor Em casa de amigas Que graças a Deus Agradeço muito a elas também Por estar do meu lado Por ter me ajudado Por ter me incentivado A fazer a coisa certa Porque se eu não tivesse Seguido o caminho certo Hoje em dia Eu não estaria aqui Pode ter certeza Hoje em dia Eu seria mais uma drogada Aí na rua Então assim Para de reclamar Faz Não está bom Vamos fazer alguma coisa Para mudar Não está legal Está chato Meu dia Eu não arrumo um emprego Corre atrás Inventa alguma coisa Sei lá Compra uns salgados Vai vender Ninguém morre Fazendo isso Agora se você ficar Só se lamentando De como sua vida Está ruim Vai continuar Vai continuar uma bosta Entendeu Deus te deu dois braços Deus te deu duas pernas Deus te deu uma boca Um olho para você enxergar E corre atrás Enquanto é tempo Porque depois Quando você ficar mais velho Não adianta ficar lá Eu poderia ter feito Poderia Não fez porque eu não quis Entendeu? É só isso É só um recado Vamos parar de se lamentar Vamos parar de reclamar A vida A vida é bela A vida é bela E está aí para ser vivida Saiba viver A vida não veio com uma nó de instruções É você quem faz a sua história É você quem faz a sua caminhada Então vamos pensar melhor Vamos pensar melhor Vamos correr atrás Para um dia a gente ser alguém Desculpa aí pessoal Porque isso não tem nada a ver Com o meu canal Mas eu queria Desabafar Tá bom? Obrigada gente Se não gostou Descurte Segue o canal Não sei Mas eu precisava Desabafar Se gostou também Deixa o like Se quiser que eu fale mais Sobre essas coisas Se quiser mais vídeos espontâneos Assim também Deixa um like Aí vamos aproveitar Fazer aquele merchan Beijo gente Tchau amigos